Você sabe o que são as stablecoins? As criptomoedas mais estáveis do mundo? Pra que elas servem? Por que elas são interessantes? Eu vou te contar tudo sobre stablecoins nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovich, fundador do Yubi, que dá nome aqui ao canal, buscador totalmente gratuito e online pra você sempre encontrar e comparar os melhores investimentos. Tá chegando no vídeo agora? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, eu preciso saber se você gosta desse meu conteúdo pra eu fazer outros, inclusive. E pro YouTube também entender que o conteúdo é bom pra ele mostrar o vídeo pra outras pessoas pra você me ajudar a levar a educação financeira pro Brasil. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos em criptomoedas e descobrir como montar uma carteira de criptomoedas, o meu curso sobre o assunto tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Clique aí pra comprar que você vai gostar muito. E começando a falar então em stablecoins, eu preciso dizer que essas moedas são, pra mim, uma das maiores invenções das criptomoedas. Nossa, Bernardo, mas como assim? Elas têm um potencial tão pequeno de valorização? É e não é. Vamos lá. Primeiro, o que é então uma stablecoin? Como o próprio nome diz, é uma moeda estável. Como assim uma moeda estável? Ela não tem as volatilidades das criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, ADA, Link, Dot, etc. Então a grande vantagem da stablecoin é justamente a sua estabilidade. Ela une todos os benefícios do blockchain e das criptomoedas com todos os benefícios dos ativos não voláteis, dos ativos estáveis. E aí você tem uma stablecoin. Você tem uma moeda estável, lastreada em um ativo não volátil, porém registrado em blockchain negociável como outras criptomoedas. Bernardo, não entendi bolhufas. Então vamos lá. Vamos por partes. Não sei se você sabe, mas a terceira maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado com mais de 60 bilhões de dólares é a Tether. A Tether, o código é USDT, é uma stablecoin. Então a Tether é uma das maiores criptomoedas do mundo e ela é justamente a moeda pareada com o dólar americano. Uma Tether ou um USDT equivale a um dólar. Portanto, fica um pouquinho mais claro que toda moeda estável, toda stablecoin, ela é lastreada em um ativo não volátil. No caso da Tether, fica muito claro, como um Tether ou um USDT equivale a um dólar, não tem volatilidade. Um Tether equivale sempre a um dólar. Ok, o dólar tem flutuações, mas um Tether é sempre igual a um dólar. É lastreado nesse um dólar. Aí está a sua grande estabilidade. É uma moeda digital, é uma criptomoeda registrada em blockchain, negociada nas corretoras, com todos os benefícios da criptografia, da privacidade, da velocidade, dos baixos custos. Mas, na verdade, não é mas, é e lastreado num ativo não volátil. Porque o grande medo que as pessoas têm quando vão investir em cripto pela primeira vez é justamente a gente fala Meu Deus, eu vou comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dot, Link, e o negócio vai explodir, pode subir, pode cair, eu vou perder dinheiro. Então, por que as pessoas não começam comprando as stablecoins? Justamente para se familiarizarem com as criptomoedas. E ao comprar uma stablecoin, ela não vai perder valor facilmente. Pelo contrário, elas são estáveis. É a sua grande vantagem, é o seu grande diferencial. Ok, o dólar pode apreciar ou depreciar contra o real, mas é coisa pequena, não tem grandes movimentos no curtíssimo prazo. Então, para mim, a stablecoin é uma grande porta de entrada para as pessoas. Tá, Bernardo, entendi mais ou menos, mas qual é a grande vantagem para os investidores, fora esses iniciantes que podem perder o medo e ganhar familiaridade com o mercado? Tem quatro principais vantagens que eu listei. A primeira, proteção contra momentos de grande volatilidade. Se você está no mercado, comprado em criptomoedas, em altcoins, em bitcoin, e o mercado está muito volátil, ou você acha que o mercado vai cair, vai desvalorizar muito, como a gente viu em abril, em maio desse ano de 2021, ao invés de você trocar por uma moeda fiduciária, o real, por exemplo, e manter isso na corretora, você pode simplesmente ir muito mais rapidamente, com mais liquidez, você pode trocar por dólar stablecoin. É a moeda, é a stablecoin mais negociada no mundo, então é muito mais fácil você ir rápido e tem taxas menores, você trocar simplesmente por dólar, mantém o dólar lá em carteira, e aí em determinado momento você pode trocar novamente e comprar uma moeda. Então, primeiro ponto, proteção em grandes movimentos ou volatilidade, momentos de grande queda. Segundo ponto, uma facilidade muito grande para você diversificar o seu patrimônio e dolarizar a sua carteira. Como que você hoje faz para dolarizar a carteira? Você tem um ágio muito grande, taxas muito caras, cobradas por corretoras de câmbio. Você tem que pegar o real, comprar dólar, e você tem taxas gigantescas. Como que você pode fazer esse processo todo, dolarizar, diversificar em dólar aqui no Brasil? Ao invés de passar por uma corretora de câmbio e por vários intermediários, você simplesmente deposita real, moeda, real, numa corretora, troca por um token dolarizado, por uma stablecoin de dólar, e aí automaticamente você está seguindo a cotação do dólar e já está diversificando, já está dolarizando parte da sua carteira. Então, para diversificar, é infinitamente mais fácil usando os tokens, usando essas stablecoins. Terceiro ponto importante, se você quiser mandar dinheiro de um lugar para o outro, por exemplo, se você quiser mandar dinheiro para a Turquia hoje, você não consegue mandar real para a Turquia. Você tem que pegar o real, converter em dólar, e aí o dólar você manda para a Turquia, e aí lá você transforma em lira turca. Super difícil, não difícil, mas ineficiente. Você vai passar por várias corretoras no caminho, cada uma vai ter taxa, que vai te taxar, vai ter transferência internacional, que é um pandemônio, é caro pra caramba, não é rápido. Horrível, horrível. Se você quiser mandar dinheiro por meio de um dólar tokenizado, é muito rápido, é muito fácil, é muito simples, é muito barato. Infinitamente mais barato do que as outras soluções. É simplesmente, mais uma vez, você compra, deposita real, troca, ou compra, na verdade, o dólar tokenizado, pega esse dólar tokenizado, manda para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, essa pessoa vai receber o dólar, pronto. Transação feita, rápida, simples e barata. Melhor dos mundos. Quarta vantagem aqui, importante, é o armazenamento desses tokens. Se você quer comprar dólar em espécie, para dolarizar a sua carteira, o que eu não recomendo, você tem que guardar essas moedas, essas notas, um processo ruim, perigoso, difícil, para você guardar os seus dólares tokenizados, ou suas stablecoins, funciona da mesma forma que outras criptomoedas. Você transfere suas chaves para a sua carteira, para a sua local do wallet, e aí você tem a custódia, a guarda, segura, tranquila, protegida dessas moedas, desses ativos, infinitamente melhor do que ter os ativos propriamente. Ninguém quer ter esses ativos propriamente. Entendido o que são as stablecoins, as moedas digitais lastreadas em algum ativo não volátil, vamos conversar um pouquinho sobre alguns exemplos de stablecoins. E tem três grandes grupos que eu separei. O primeiro é o das moedas lastreadas em moedas fiduciárias, ou seja, criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias. Fiduciárias são as moedas dos estados, dos países. As maiores do mundo, em disparada, são as dolarizadas, ou os tokens dolarizados. A maior stablecoin do mundo é a Tether, fica somente atrás do Bitcoin e do Ethereum, em capitalização de mercado. A Tether é o SDT, é gigantesca, é muito, muito grande mesmo, muito utilizada. O SDT, um SDT equivale a um dólar. Tem outras também, o SDT até teve alguns processos de investigação, porque existe uma preocupação se a Tether realmente tem em reserva todas as emissões que eles já fizeram de Tether, se tem reserva e na paridade um para um. Tem um pouco dessa desconfiança. Então começaram a surgir outras moedas pretensamente mais seguras e auditadas do que a Tether. Por exemplo, a TUSD, que é a True USD, tem a BUSD, tem a USDC, tem a DAI, ou seja, várias criptomoedas stablecoins que acompanham o dólar. Então esse é o primeiro grande grupo. O segundo grande... Ah, e tem até no primeiro grande grupo, tem criptomoeda de real, que é BRZ. Então você consegue comprar uma stablecoin de real. Que não é até um estável assim, porque o real não é uma coisa melhor para você ter em carteira. Segundo grande grupo, commodities. Você tem criptomoedas stablecoins lastreadas em ouro, em prata, em minérios, em petróleo, em café. O Brasil criou a Coffee Coin, uma moeda lastreada em sacas de café negociadas em Nova York. Então você pode ter várias criptomoedas estáveis, lastreadas em ativos não voláteis, que são tokenizados e podem ser negociados. O que é super interessante, porque mais uma vez, se você quiser ter exposição a ouro, você não consegue comprar barras de ouro, é péssimo. Negociar ouro no Brasil, o contrato é muito difícil, é muito caro, baixa liquidez. Você pode negociar o contrato em Nova York, você pode comprar um ETF com exposição a ouro, ou você pode também comprar criptomoedas lastreadas em ouro. O que é uma grande vantagem e muito interessante, na minha opinião. E o terceiro grupo são stablecoins também, mas não são lastreadas em nenhum ativo. Elas são controladas, oferta e demanda, por algoritmos. Na verdade, só oferta, não a demanda. A demanda do mercado. A oferta é controlada por algoritmos. Então o supply, a quantidade dessas moedas, algoritmos ficam criando ou queimando ou destruindo para justamente não ter uma grande volatilidade e manter uma certa estabilidade do preço. Não é tão estável e tão confiável como as outras. Eu prefiro disparada, primeiro, as moedas dolarizadas, as stablecoins em dólar, depois algumas outras como ouro, café, acho interessante, prata, etc. Menos essas daqui que são as não lastreadas. Um ponto muito importante, não confunda as stablecoins com as CBDC, que são as Central Bank Digital Currencies, ou seja, são as moedas digitais dos bancos centrais. A stablecoin é pareada com o dólar, lastreada no dólar, mas ela não é emitida pelo FED, pelo Banco Central Americano, nem pelo governo americano. É independente. Então não tem nada de CBDC aí no meio. CBDC são as moedas emitidas pelos governos de forma digital. Não confunda uma coisa com a outra. Isso é muito importante, principalmente com o crescimento que a gente tem visto agora das CBDCs. E aí, você já conhecia as stablecoins? Você achou elas incríveis? Como eu também acho super úteis, importantes para você, inclusive, começar por esse caminho? Quem quiser começar a investir em cripto deveria comprar, brincar, entre aspas, com as moedas estáveis, com as stablecoins, para perder o medo e entender como funcionam por não terem volatilidade. Comenta aí o que você acha das stablecoins e qual é a sua predileta. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos em criptomoedas e descobrir como montar uma carteira de criptomoedas, o primeiro link na descrição do vídeo é para o meu curso para você comprar. Tenho certeza que você vai gostar muito. Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, por favor. É a única retribuição que eu te peço para a gente mostrar para o YouTube que você gostou do conteúdo e para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Me segue também no Instagram. Está aparecendo meu nome aqui em cima. Todos os dias tem vídeo sobre investimentos. e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, abraço, tchau! Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz mostrando como comprar e negociar altcoins, essas moedas alternativas, inclusive são as stablecoins, são consideradas de certa forma moedas alternativas, pela Binance, que é a maior corretora do mundo. Inclusive tem link para você abrir conta e ganhar desconto. Clica aí para assistir agora. Obrigado, tchau!